Música No Rio Grande Rural dessa semana você vai ver Na exposição La Crua Fios da Memória Uma oficina resgata uma prática que atravessou gerações E ensina mulheres a fazer tricô de dedo Figura aqui Figura E os quatro Os quatro Os quatro Fica mais a vontade Esses quatro Por cima Por cima Em Liberato Salzano o trabalho social da Emater Com a ecoterapia para pessoas com deficiência No quadro Janela Rural Sudeste Brasileiro se destaca pela produção de vinhos finos A inauguração de cinco novas agroindústrias familiares Na região norte do estado Os 60 anos de extensão rural no município de Frederico Westphalen E uma receita que tem como ingrediente Uma planta com alto teor de proteína E é a queridinha dos veganos Esfirra de hora pronobis O Rio Grande Rural é exibido no domingo Às sete e meia da manhã na TVE E nas emissoras parceiras TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campus, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV E também pode assistir através da internet pelo endereço tv.emater.che.br E também no endereço youtube.com.ematerrs E também no endereço